Quero só dizer que estou muito feliz, essa equipe trabalha um pouco vulnerável, né? Essa previsão de vocês é muito boa, eu só quero agradecer até em nome deles também. É muito importante ele ter esse cuidado com a gente, porque a gente que trabalha nessa área, a gente tem que ter muito cuidado de tudo que vem para o nosso benefício, e a gente avisando, porque aqui não tinha não, aqui nunca teve não, a primeira vez é hoje. Bem, é uma ação conjunta de vigilância em saúde, focada na saúde do trabalhador, onde consiste a gente trazer essa oferta de promoção à saúde, oferecendo aos trabalhadores dos cemitérios locais, testagem rápida, vacinação, orientação geral de saúde, marcação de exames, tudo focado em volta da saúde do trabalhador e firmando nosso compromisso com as pessoas em todos os aspectos. Nós fizemos essa palestra educativa com os trabalhadores dos cemitérios daqui do município de Gravatá e informamos a eles as medidas de precaução e de prevenção para a proliferação do mosquito. É importante que as pessoas que venham visitar seus entes queridos, que tragam vasos com flores, com plantinhas, que sejam plantas ornamentais de plástico para evitar o acúmulo de água e evitar que o mosquito da dengue, da zika e da chikungunha, se prolifere. Eu gostaria de salientar que o período das chuvas estão chegando, então o número de casos dessas arboviroses, dengue, chikungunha e zika, podem aumentar. Nós temos a tendência de armazenar água, e nós precisamos armazenar essa água de forma correta, bem tampada, bem vedada, evitando que se tornem possíveis criadouros do mosquito da dengue. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.